E aí galera, beleza? Júnior aqui pra mais um vídeo com vocês E hoje estamos aqui, cara, com um burrinho de freio esportivo pra colocar na CG, galera Isso aqui eu comprei pelo AliExpress, tá? Veio da China E detalhe, no anúncio vem dois, tá? Vem esse aqui que é do freio e esse outro aqui que é da embreagem, tá galera? Olha só, vem o copinho também Porém, isso aqui a gente vai instalar outro dia, tá? Ainda vamos instalar hoje E por que que eu comprei dois, né? Por que que vem dois? Porque eu vou colocar também embreagem hidráulica nessa moto aqui Vamos instalar, vamos testar, vamos ver como é que é Porém, isso é pra outro vídeo, tá galera? Hoje vamos instalar aqui o burrinho de freio esportivo nela Vamos ver como que vai ficar E cara, eu acho que vai ficar top demais, galera Ele vem assim, ó, desmontado o copinho, ó Aí aqui dentro tem os parafusinhos, ó Vamos abrir aqui pra tirar os parafusinhos e vamos montar ele, tá? Aí é só colocar o parafusinho aqui embaixo, ó Prender ele aqui, colocar a mangueirinha aqui, ó Ligar aqui e já era, galera, tá? Não tem muito segredo não Essa aqui é uma ala em 3mm, tá galera? Vamos tirar esse parafusinho aqui, ó Sem tirar esse parafuso a gente não consegue abrir, galera Olha só, tem essa travinha aqui Agora a gente consegue abrir E olha só como é que é, galera Isso aqui, mano, eu achava que era de plástico, cara Mas não, é de alumínio, galera E é um material bem grosso, galera É pesadinho, tá? Não é tão leve Vem essa borrachinha aqui também, tá? Olha só, aqui dentro vem Umas abraçadeiras, tá? Pra colocar na mangueira E o parafuso, galera Então vamos tirar aqui, ó Praticamente pronto aqui já Eu vou apertar tudo agora aqui, galera Esse parafuso e esse também E vou encaixar aqui a mangueirinha, tá? E colocar aqui as braçadeiras, cara Agora aqui, galera Vamos soltar aqui o parafuso do flexível, tá? Da mangueira aqui, ó É uma 12, beleza? Soltou aqui Detalhe, não solte muito, tá? Porque senão vai começar a vazar E não pode pegar uma pintura, galera Esse flexível de freio aqui Se pegar uma pintura, cara Estraga a tinta da moto, tá? Então, muito cuidado A chavezinha 10, galera Vamos soltar aqui, ó Esses dois parafusos Para a gente poder tirar fora aqui O burrinho de freio, beleza? Soltar aqui o parafuso, cara E provavelmente vai sair fluido, hein, cara? Então vocês tem que se preparar aí, galera E evitar de pegar uma pintura, cara Aí, ó É, até que não saiu tanto, galera Mas olha só Tá pingando aqui, tá vendo? E agora, galera Peguei aqui o parafuso que veio no burrinho esportivo Vou colocar aqui Beleza? E agora vamos colocar aqui, ó E vamos apertar, galera E agora, galera Vamos pegar aqui O suportezinho que veio, ó E vamos ter que colocar aqui, ó O retrovisor nele, tá, galera? Agora a gente consegue colocar aqui, ó E apertar E olha só como que ficou, galera Cara, eu curti demais Era uma coisa que eu queria fazer muito na moto, cara Ficou top mesmo, galera Coloquei já aqui, ó E é o seguinte Tive que inverter o copinho, galera Eu tinha colocado o copinho mais pra cá E essa mangueira pro lado de lá, né Pra cá, pra esse lado Porém, o que acontece Na hora de colocar o retrovisor aqui Irregular Ele não tava vindo, tá? Aí batia no copinho aqui Porque o copinho tava bem aqui No lugar do retrovisor, tá? Então eu ficava batendo Aí eu soltei aqui E inverti, tá? Deixei a mangueira pra esse lado E o copinho mais pra lá um pouco E ficou dessa forma aqui, galera Eu curti bastante Agora, o que a gente tem que fazer? Vamos pegar aqui, ó Vamos tirar tudo E vamos colocar, galera Fluido de freio aqui E vamos começar a bombar aqui Pra ver se vai dar freio Ou não, tá, galera? Pra gente poder finalizar Vamos ver se tem que sangrar também Eu não sei Tomem muito cuidado com isso aqui, galera Fluido de freio, cara É complicado Olha só Coloquei aqui E agora Vamos bombar, né, galera? Vamos ver Como que vai ficar E olha só Como que fica, cara O líquido Ele é bem vermelhinho Bem rosinha Olha só como é que fica aqui, cara Fica top demais, mano Você é louco? Agora vamos vir aqui, ó E vamos dar umas bombadas aqui, ó Tomem cuidado, galera Pra não voar Na moto, beleza? Ó Tô bombando aqui, ó Tá saindo as bolhas Entendeu? E agora vamos sangrar esse freio Galera Pra sangrar O que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar Colocar fluido de freio aqui Ficar bombando um bom tempo Quando começar da freio, galera O que vocês vão fazer? Vocês vão apertar Segurar apertado Vão soltar Esse parafuso aqui Com ela apertada Vai sair O fluido com o ar E antes de voltar aqui Vocês tem que fechar ali embaixo Aí vocês podem voltar E fazer o mesmo processo, tá, galera? Mas É isso aqui, ó Vamos começar agora Sangrar aqui, galera E vamos ver Conforme vai baixar aqui Vamos completar E vamos ver se a gente consegue Fazer da freio, hein? Já sangrei o freio Olha só como que ficou, mano Ficou bem aqui em cima Tá vendo, ó? Ficou bem em cima mesmo, cara Ficou top, galera Agora vamos finalizar aqui, né, cara? Colocar aqui a borrachinha, galera A tampa Vamos tampar tudo aqui, ó E vamos colocar a travinha, galera E tá finalizado, cara Olha só O fluido que tava aqui, cara Saiu um fluido velho, galera Feio Você é louco? Tava sujo demais Ainda bem que a gente fez A sangria completa ali Até sair o líquido novo, cara Porque tava feio o negócio Aqui, galera Só você fechar aqui Coloca a travinha E Vamos parafusar ela aqui, cara Essa travinha aqui, galera Serve pra não abrir a tampa, tá? Você não consegue abrir a tampa Sem tirar ela Então tá aí, ó E, cara, olha só como é que fica, galera Vamos apertar bem aqui, ó Tá aí Apertei aqui, galera E olha só o resultado, cara Ficou top demais, galera Ficou melhor do que o original, tá? Porque o original Ele tava meio velho já E ele não tinha mais essa pressão aqui toda, ó Entendeu? O negócio ficou chique de verdade, cara Como ela tem esse malete esportivo, galera Eu vou deixar na última regulagem, tá? Olha só Tem essa regulagem aqui, ó Que ela fica mais perto Ó E você consegue colocar no 2, no 3, ó E ela vai vindo mais pra frente, tá vendo? Então Vou deixar na regulagem 6 Que é a última regulagem Que é a que fica mais pra frente, tá? E olha só, cara Não testei ainda o freio, galera Só aqui em cima que eu testei, tá? Ali embaixo Freando mesmo Eu não testei ainda Vamos ter que testar na rua isso aqui, cara Pra ver como que ficou Mas olha só Isso aqui, galera Mano Eu curti demais Vamos tirar a moto aqui, galera O cavalete E vamos ver se dá freio Ó Ó Deu freio, galera Cê tá doido E parece que o freio ficou até melhor, cara Pelo jeito que parece que o freio ficou até melhor do que tava antes, cara Logo mais eu faço vídeo andando na rua Mostrando pra vocês e falando Como que ficou o freio Porém Eu acredito que melhorou bastante o freio dela, cara O freio dela, galera Não era ruim, tá? Já era um freio bom Porém Eu quis mudar isso aqui Por estética, né? Porque eu acho mais da hora Mais bonito E também Normalmente É pra melhorar mais o freio também Dá mais pressão no freio Porque Esse cilindro aqui, cara Ele é mais potente do que o original, tá, galera? Então Ó Aqui, ó O sangradorzinho Vamos tampar aqui com a borrachinha E é isso aí, galera O que vocês acharam da novidade? Logo mais Vai ter embreagem hidráulica também pra vocês, tá? Vou estar instalando o outro também que eu tenho ali, galera Que é da embreagem Do lado de cá Vamos instalar Vamos ver também como que é A embreagem hidráulica Como que vai ficar Uma coisa que eu sempre gostei muito Sempre quis fazer na moto E tá aí, galera Olha só Borrinho de freio esportivo, mano Igual de moto grande Igual de CB1000 Aquelas motonas Sred CBR1000 Essas motonas grandes Usa esse sistema aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa aquele like Não esquece De se inscrever no canal Se não for inscrito Compartilha com seus amigos Com quem você puder Pra aquela força, beleza Não esquece de me seguir no Instagram E no TikTok Pra vocês ficarem aprendendo de tudo Se quiser o link também Vai estar na descrição do vídeo E é isso Vou ficando por aqui Valeu E até a próxima Fui